E aí, abastecendo as máquinas, bom dia pra nós, hein? Bom dia pra nós. É ritiola, você é louco, o pneu ficou bonito, tio. Vamos acelerar. Aí, ó, o pneu aqui vem no cabelinho, rapaziada. Bora abastecer e marcha. E aí, rapaziada, bom dia. Bora pro polo, hein? Bora pro rolê. Lembrando que meu painel tá em milhas, tá? E aí, ó, o pneu aqui, ó, o pneu aqui, ó, o pneu aqui. Estamos indo de novo pra Angel Course. Só que agora eu tô indo com a minha moto, né? Vambora. Aí, os caras tá como, ó. S1000RR, ritiola, no plate, no plate, no plate, bora acelerar. E aí, rapaziada, bora pro rolê, hein? Estamos aqui na Angel Quest. E vamos subir a serrinha, a mesma serrinha daquela vez, só que agora é com a minha motoca, né? E é isso, bora lá. Daqui a pouco eu volto com o vídeo aqui. E aí, ó, o pneu aqui, ó, o pneu aqui. E aí, ó, o pneu aqui, ó, o pneu aqui. O barulho dela é gostoso, hein, rapaziada? A motinha tá muito boa. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ela tá meio estranha. Caralho, tá calor, tô até suando